Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar para vocês aqui a minha cisterna e como que eu faço a captação. Vou aproveitar que hoje está chovendo, está entrando um pouco de água ali. Vou mostrar para vocês como que eu fiz aqui para nós fazer a captação da água, beleza? A cisterna está aqui, cisterna de 5 mil litros d'água fechada. Vamos mostrar para vocês como que a gente fez. Fez um encanamento aqui de 100, tá? Vamos começar daqui, começar daqui. Minha calha está ali, tem um cano de 100, aí eu joguei no muro, coloquei umas braçadeiras. Essas águas que pingam aqui, a água que cai da chuva em cima do cano, aí fica pingando. Então eu comecei da calha, agora vou mostrar em cima o telhado para vocês. Meu telhado é esse aqui, que é o capitago da chuva, tem uma calha bem no meio, bem ali. Então eu lavei o telhado, pintei, para mim está pegando uma água bem limpa aí, para não pegar água suja. Meu telhado é lavado e é ligado aqui, está vendo a calha ali? Aquela calha lá, está ligada ali, olha o condutor, aí vem pelo muro aqui, chega ali, toma as válvulas. Vamos descer lá para mostrar para vocês melhor. Então aqui, a minha água vem lá, aí aqui tem uma válvula de retenção. Tem uma válvula de retenção que ela fecha, ela só abre quando a água está passando. Para quê? Para não entrar mosquito de lá para cá, para não entrar mosquito lá na boca da calha e vir entrar dentro da minha caixa e botar a larvinha de mosquito da dengue. A entrada é essa aqui, aí a água ela vem, a primeira água ela vem, ela desce. Aí eu tenho um filtro aqui, esse cano de 200 aqui, ele é um cano que está cheio de pedra. Então, a primeira água cai aqui, sobe, aí depois sim que ela vai lá. E quando a chuva para, o que eu faço? Eu abro essa torneira aqui, essa torneirinha, e eu esvazio essa água aqui. Daí eu tiro toda essa água aqui. Quando a chuva para, eu tiro essa água aqui e também eu tiro o cano dali. Eu não deixo aquele cano ali, eu tiro fora. Eu desloco e tiro aquela parte ali. Por quê? Porque o telhado ele fica sujo e as primeiras águas da chuva, a calha tem sujeira e também o mosquito da dengue ele bota beirando, o mosquito da dengue ele bota beirando na calha. Então, a primeira chuva sempre carrega o mosquitinho, a larvinha do mosquito, do pernelongo. Então, eu deixo dar uma chuva bem boa, lavar bem o telhado. Aí depois que eu conecto esse cano aqui, esse cano aqui eu tiro, eu coloco a escada, eu tiro ele, eu deixo fora. Aí quando está chovendo, eu espero o telhado lavar, depois eu conecto ele, porque tem que deixar o telhado ser lavado. Primeiro, as primeiras chuvas, dar uma chuva bem boa, lavar todo o telhado, carregar toda aquela larvinha que está presa ali na calha, que o mosquito ele bota na calha e fica preso na calha. Aí quando chove, aí a água da chuva traz e vem para cá. Por isso que você tem que livrar. Muitas vezes falam, eu tenho valvo de retenção tudo, mas eu tenho um mosquito dentro da caixa, não resolve. Resolve, só que se você deixar ali a água, já traz o mosquito que está lá na caixa. Então, eu tenho aqui a entrada, tenho aqui o filtro, esse é meu filtro. Apesar de eu deixar a água, a primeira água a lavar o telhado, tudo, eu ainda tenho esse filtro também, que eu já mostrei para você. E aqui a saída, a minha caixa ela vem lá, a água ela vem ali e vem aqui dentro da caixa. Aquela lá, a minha caixa é uma tampa só, aqui ó. Então vem lá, de lá, passa pela valva de retenção e descarrega dentro da caixa. E a saída é aquela ali, ó. Então quando a caixa ela enche, ela pega a saída que está ali, ó. E aquela saída. Então quando a minha água atinge aquele cano ali, a destrava aquela valva e vai embora. E o bom da caixa é ela ser assim, ó. Ó, aqui você vem, trava ela, resolvida. Vamos ver ali, agora ali, o que que eu fiz aqui, ó. Então aqui eu tenho uma valva de retenção, ó. A valva de retenção. Aí quando a caixa enche, essa válvula aqui, ó. Essa válvula aqui vai destravar, ó. Para a água passar. Então ela tendo que essa trava aqui, ó. Não tem como o mosquito entrar dentro da minha... Entrar pelo cano aqui, ó. Tá vendo? Tá fechado. Então o mosquito não entra. Então aqui só destrava quando a água for passar. Aí ela destrava aqui, ó. Mesma coisa é aqui, ó. Mesma coisa é aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu pegar uma escada pra mostrar melhor pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo, ó. A válvula tá abrindo. E a água tá passando, ó. Ó lá. Então a água parou. Ó lá. Tá correndo, ó. Então a água parou. A válvula trava, ó. Aí o mosquito não passa por aqui, ó. Mas se você deixar o seu... Ali, ó. Aí as primeiras chuvas vêm. Traz o mosquito junto. Porque tá preso na calha. Então isso aqui você tem que deixar, ó. Uma válvula. Tampar aqui também, ó. Então tem uma válvula ali na saída. E uma válvula entrar. Agora aqui, ó. Esse T aqui. Por que que eu tenho esse T aqui, ó? Se você falar mais esse T aí. Ele tá... Ele tá... O mosquito vai entrar. Não, porque... Não vai entrar. Porque ele tá antes da válvula aqui, ó. Então, se o mosquito ele vem. E chega aqui, ó. Ele entra aqui. Ele topa na válvula. Então ele não entra pra dentro da minha caixa, tá? A válvula não... Ele não entra por aqui, ó. E por que que eu tenho esse T aqui, ó? Vou mostrar pra vocês. Por que que eu tenho esse T aqui, ó? Se um dia dá um problema. Nesse cano aqui. Acontecer alguma coisa. A água ela vai vir. E vai vazar aqui, ó. Se travar a válvula. Acontecer alguma coisa daqui pra cá. Então ela vai vazar aqui. Se eu não tenho esse T aqui. O que que vai fazer? Ela vai transbordar lá. A minha calha vai transbordar. E vazar tudo dentro da minha casa. Então isso aqui é um ladrão. Tá? Se acontecer alguma coisa pra cá. Isso aqui é um ladrão. Antes da válvula aqui eu tenho um T. Ele pode ser colocado onde você quiser aqui, ó. A boquinha dele virada pra lá. A água passa normal. Só que você não pode esquecer que ele tem que tá... Pra cá, ó. Pra trás da válvula. Beleza? Então é isso aí galera, ó. O sistema de água é isso aí. Aí pra mim pegar a água da caixa. Eu tenho aqui, ó. Uma saída, ó. De 50 com registro, ó. Aí eu venho aqui, ó. Ligo, ó. Ela tá meio vazia. Tá enchendo ainda, ó. Eu ligo. Tá? Agora se você... Isso aí é um procedimento que a gente vai fazer. A gente vai colocar aqui uma bombinha. Tressorizadora e fazer uma ligação pra lá depois que a água vai com força. Mas por enquanto a gente pega a água aqui, ó. Ó. Aqui você pode conectar uma mangueira. A minha base ficou mais alta, ó. Vocês podem ver. Eu tenho... Eu tenho uma altura legal. Então eu ergui a base e eu consigo pegar a água por gravidade. Eu não tô precisando colocar bomba ainda. Então eu pego a água por gravidade. Então, coloca ali uma mangueira. Liga o registro. Uma torneira, uma mangueira. Aí pode... Pode tá lavando aqui as calçadas. Ó. A gente tem bastante calçada. Pode tá pegando água pra... Pra água as plantas. Lavar a casa. Lavar banheiro. Lavar roupa. Beleza? É... A sujeira, ela entra na caixa. Depois, com o tempo que ela para, ela vai... Ela decanta. Então por isso que você tem que ter espaço aqui, ó. Tem... Ó. Tem esse espaço. Que esse espaço aqui da água aqui, ó. A água, ela fica embaixo. Ela decanta. A sujeira decanta aqui. Então é assim que é o sistema nosso aqui, ó. Telhado ali. Cano. Água. A cisterna tá aí. Um... Aqui um registro, ó. Eu pego a minha... Nós pego a água aqui, ó. Vendo? Como ela tá vazia ainda, ela tem pouca pressão. Mas quando ela tá cheia, tem bastante pressão. Nós jogamos bem longe aí. Aí... Minha água aqui, ela vem por gravidade, tá? Eu não tenho bom. Mas se você quiser jogar água lá pra cima na casa, é só você colocar uma bombinha pressurizadora. Custa aí, acho que uns 400, 500 reais. Liga. E já pode jogar água pra dentro da casa também. Beleza? Então é isso aí. Quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha. Até o próximo vídeo. Valeu. Um abraço.